Eu ativei o modo foda-se a putara e a minha guarda Se isso fosse bom eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Te arrependo e eu guia outra de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego outra e ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra e ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego outra e ela volta de uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego outra e ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Eu ativei o modo foda-se a putara e a minha guarda Se isso fosse bom eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Te arrependo e eu guia outra de uma sentada E ela joga, 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 joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego outra e ela volta de uma sentada E ela joga, 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 joga na minha cara E eu pego outra e ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Na volta de amor e carinho Chama o Frog Que ele dá um jeitinho Que ele dá um jeitinho Aí, Everton Martins E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego outra e ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra e ela volta E ela joga, joga